Chora, você foi Que um dia só me fez chorar Chora, você foi Que um dia só me fez chorar Quando estará A lembra de amor Que um dia já não soube cuidar Quando estará A lembra de amor Que um dia já não soube cuidar A lembra de amor Que um dia só me fez chorar Chora, você foi Que um dia só me fez chorar Quando estará A lembra de amor Que um dia já não soube cuidar Quando estará A lembra de amor Que um dia já não soube cuidar Chora, você foi Que um dia só me fez chorar Chora, você foi Que um dia só me fez chorar Quando estará A lembra de amor Que um dia já não soube cuidar Quando estará A lembra de amor Que um dia já não soube cuidar A lembra de amor Que um dia já não soube cuidar A lembra de amor Que um dia já não soube cuidar